Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos aqui na casa e pelos veículos de comunicação, eu gostaria, senhor presidente, de registrar com muito pesar o falecimento de uma servidora pública, a senhora Juvelina Truígio, esposa do doutor Gilberto Truígio. Ela faleceu pouco antes da hora do almoço, na cidade de Ourinhos, onde na madrugada de ontem, no dia de ontem, ocorreu um acidente com o carro onde a família viajava. Todos estão bem, mas infelizmente a Juvelina, uma companheira, servidora pública, uma pessoa que nós conhecíamos, uma mulher lutadora, que sempre trabalhou no serviço público e dentro do serviço público construiu uma carreira profissional, estudou. Uma pena que essa fatalidade tenha tirado a vida da Juvelina, muito jovem ainda. Então fica aqui os nossos sentimentos, o nosso pesar a toda a família do Gilberto Truígio por esse fato, por essa fatalidade que ocorreu no dia de hoje. Senhor presidente, gostaria de solicitar que a TV Câmara passasse uma reportagem que foi realizada, tratando de um tema que foi objeto de várias discussões na cidade aqui, com referência a uma fazenda do espólio dos Mondelli, que está sobre propriedade do Banco Indusval, que é um banco que está gerenciando parte daquilo que pertence à massa falida do Mondelli. Então gostaria que a TV Câmara passasse essa matéria que foi produzida pela própria TV. Nós estamos em uma área da zona rural aqui de Bauru, na região do bairro Isaura Pitagarmes e Quinta da Bela Olinda, onde foi montado provisoriamente um acampamento das pessoas que estavam na fazenda Santo Antônio, na região do aeroporto Bauru Arealva, onde houve um grande incêndio. Nós viemos até aqui para ouvir a versão deles sobre esse incidente. Todo mundo reuniu para assistir um jogo, né? E quando a gente percebeu, o fogo estava invadindo tudo. Lá da parte da Goiaba, aquilo lá, veio aquele fogo, aquele fogo que não tinha condições. Aí todo mundo parou o jogo e saiu correndo para poder socorrer os povos lá. Os fogos, barracos, tudo queimando lá, entendeu? Foi a única coisa que nós podíamos fazer foi isso, porque nós não tínhamos como fazer mais nada. É possível imaginar que alguém do próprio acampamento tenha colocado fogo lá? Eu acho que não, porque todo mundo é unido lá. Eu acho que não tinha responsabilidade de a pessoa sair apanhando fogo lá, entendeu? Não tinha. Ficou sem comida, sem cama, sem tudo. Aí o que aconteceu? A gente teve que fazer comida para esse povo, teve que dar um jeito de fazer comida para esse povo. À volta das 5 horas da tarde, começou os primeiros focos de incêndio. Começou um pedaço ali, outro ali. A gente reunimos todos os pessoal para tentar apagar o fogo. Só que o fogo já estava fora de controle, porque o mato já estava alto, pelo motivo da terra estar já abandonada há muito tempo. O mato estava muito alto e o fogo começou a queimar tudo que tinha pela frente. Os barracos, aí a gente ficamos preocupados com o pessoal que estava nos barracos. Reunimos o pessoal para tirar todo mundo do barraco. Um senhor já de idade, operado, que estava no barraco queimado. A gente teve que tirar ele lá de dentro, senão ele ia morrer. E tiramos eles de lá, corremos, uma correria danada, ligamos para o bombeiro. O bombeiro chegou lá para olhar o fogo, aí também não fez nada, só olhou o fogo também. E o fogo ficou fora de controle. E o pessoal que começou com os focos de incêndio, inclusive, estava em duas motos. Duas motos pretas e a gente correram para o fundo, não conseguimos pegar eles. E foi isso que aconteceu nesse dia. A gente sabe que nós que estávamos lá com crianças, idosos, a gente não ia colocar fogo ali. Porque até foi queimado 70 barracos ali. Pessoas perderam tudo, pouco que tinham ali. E é isso, agora fica na mão da justiça, é realmente ver quem foi que meteu fogo ali. O objetivo da gente, essas famílias, como vocês estão vendo, muitos não conseguem pagar aluguel, vivem na cidade em situações precárias. E eu já sou assentado aqui, na verdade. Então ajuda a organizar o pessoal para estar ocupando áreas que é devoluta, que já está destinada para a reforma agrária. Só que o INCRA, nesses últimos anos, ele tem deixado muito a desejar, né? Está devendo muito para as pessoas, marca, não cumpre. Então a luta nossa é essa daí, mais para pressionar o INCRA para ver se faz a função dele. Quantas famílias vivem aqui nesse acampamento? Aqui em torno de hoje, a gente está com 230 famílias. Só que não tem tudo isso aqui. Deve ter umas 170, até porque moram próximos, até pediu para ficar na cidade para não sobrecarregar aqui, né? E quando vocês participam de um acampamento como esse, quais são as principais dificuldades que vocês têm? Primeiro, porque vocês não têm toda a infraestrutura de quem está na cidade, né? Isso, a gente... Vou falar para você, tem que ser guerreiro, porque não tem água, não tem saneamento básico, nada. Tipo assim, até a questão de alimento, quem tem reparte com o próximo que não tem, assim. Mas é uma união mesmo para ver se consegue um pedaço de chão para tocar a sua vida. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente. Sr. Presidente, a TV Câmara, ela cumpre uma função pública. E por ser uma emissora pública, ela não se submete a nenhum nível de pressão. Seja a pressão econômica, seja a pressão política, seja a pressão dos grandes poderosos que existem na cidade de Bauru, no estado de São Paulo e no Brasil. Essa matéria, ela foi muito importante porque ela deu voz aos que não têm. E é muito fácil criminalizar aqueles que lutam, homens e mulheres que estão nessa cidade, nesse país, lutando pela reforma agrária, lutando pela reforma urbana, lutando por melhores condições de vida e trabalho. São os setores mais fragilizados da sociedade, portanto, setores contra os quais se investe todo o aparato do Estado. E o Estado não é neutro, Sr. Presidente. O Estado defende interesses muito claros. E o Estado é aquilo que é, e defende os interesses de uma classe que economicamente controla os interesses da sociedade. Infelizmente, nós observamos que o Estado, ao invés de responder às necessidades da maioria esmagadora da população, opta por um processo brutal de criminalização de homens e mulheres que lutam todos os dias para afirmar direitos mínimos de cidadania. Entre esses direitos, nós temos um que foi amplamente discutido aqui na tribuna da Casa, que é com relação à saúde. Essa crise no atendimento, Dr. Raul, principalmente de unidade de urgência e emergência, não é nova. Mesmo antes de exercer o mandato de vereador, nós já lutávamos, inclusive nas ruas, para que o atendimento, tanto no antigo hospital de base, quanto no pronto-socorro, fosse humanizado. Foi uma dessas crises que levou o município a criar um adicional, chamado de 125%, que todos os profissionais, começou com os médicos, os médicos pressionaram para receber um adicional de 125%, que atuavam no pronto-socorro. Como não dava para aplicar 125% a mais só para um setor, se estendeu esse valor, esse adicional para todos os profissionais, o que acabou provocando uma distorção em cadeia em toda a secretaria. Em 2009, quando nós assumimos o mandato, já havia o programa de implantação das UPAs. Quando se criou o plano de cargos, carreiras e salários, nós tentamos fazer uma discussão positiva, sem nenhum viés populista, de que era necessário se criar a carreira do médico-socorrista, tendo em vista que você aumentava as condições materiais, mas tinha que dar a contrapartida sobre o ponto de vista de recursos humanos. E isso em todas as áreas. Essa Câmara também aprovou um projeto de lei, e o vereador Moisés Rossi sabe muito bem disso, criando 400 cargos na esfera da Secretaria Municipal de Saúde. O problema que nós estamos enfrentando, ele não é um problema sazonal. Ele é um problema que não terá resolutividade no curto prazo. Para concluir, senhor presidente, nós estamos apresentando, reivindicando, a criação do médico-socorrista como uma medida que possa ajudar a minimizar o problema. Mas o problema na saúde pública, que atinge a população de Bauru, do Estado e do Brasil, só será resolvida quando o governo federal adotar uma medida política corajosa, criando a carreira de Estado na saúde, com um plano de cargos e carreiras nacional, com dedicação exclusiva para todos os profissionais, salário decente, salário justo, de acordo com a atividade que fosse realizada. Dessa forma, nós teríamos a estruturação de uma carreira nacional, porque os municípios não conseguem manter isso. A lei de responsabilidade fiscal não permite que você use recursos e também os municípios não dispõem de recursos para honrar, senhor presidente, com os custos de pessoal, que é o maior problema que nós enfrentamos no serviço público. Muito obrigado pela tolerância. Obrigado. Obrigado.